Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil Leitura da lei Número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Estabelece normas gerais E critérios básicos Para a promoção da acessibilidade Das pessoas portadoras De deficiência Ou com mobilidade reduzida E dar outras providências Presidência da República Casa Civil Subchefia para assuntos jurídicos Leitura da lei Número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Estabelece normas gerais E critérios básicos Para a promoção da acessibilidade Das pessoas portadoras De deficiência Ou com mobilidade reduzida E dar outras providências O presidente da República Faço saber Que o Congresso Nacional Decreta E eu sanciono A seguinte lei Dois pontos 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 Leitura da lei Número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Estabelece normas gerais E critérios básicos Para a promoção da acessibilidade Das pessoas portadoras Portadoras de deficiência Ou com mobilidade reduzida E dar outras providências Projeto audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil E Facebook Brasil E Facebook Brasil E Facebook Brasil E sonoplastia técnica E sonoplastia técnica Vinícius Freneda Medeiros E atascendo AAAAAA A 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 E aí